Olá, estamos começando mais um TVE nos festivais. Desta vez, vamos até a região da campanha, na fronteira do Rio Grande com o Uruguai, ver como foi a décima edição da Galponeira de Bagé, que lotou o galpão de eventos do Parque do Gaúcho durante a Festa Internacional do Churrasco. Vamos conhecer agora as músicas concorrentes. Corazão que baixa tristezas, vida suelta ao passar da idade, voltando na vida de felicidade, na espera de um novo dia. Vai lejos, sossegada a vejez, como querendo assegurar um reino. Sagrado ao partir, chamados viverão flotando em cielos desconocidos, invitando aos sentidos que deixem o corpo e a terra. Se vão rompeando ao eterno, nossos irmãos fraternos, com seus almas que não se esquecem. Destaら, quando receber, sem medo, o chamados mais cedidos, o caminho profeito, por as regras celestiales, de allá девなら tranquilo. Com minhas ansias perdonadas, secundando a mis iguais. Com minhas ansias perdonadas, secundando a misión. Com minhas ansias perdonadas, secundando a mis iguais. Com minhas ansias perdonadas, secundando a misión. Irá florir a tapera, ou findará em tom gris. Depois da estrada que fiz, surgiu de novo a doçada. Certa florzita encarnada, que em outras luas já quis. Hoje tem fandango largo Talvez ela ande lá E a seda do bichará Traduz o que eu nunca disse Se o destino permitisse Sob a benção do sereno Eu vê-la com jeito pleno Será muito se eu pedisse Quem diria que acordiona Depois de embalar pecados Num sonar mais cadenciado E ao mostrar-se alma pura Sentiu de longe minha jura Contando segredo e sonho E vi o rosto risonho Buscar razão e figuras Eu tristou em serenata Entoava junto ao vento Milongo em voz de lamento Mas já sabia ao desfecho Iria encontrar o trecho Depois de um simples bailado Levando a flor pra o povoado Num potratado do queixo Era só o tempo certo Pra consumir o silêncio E um raio de luz E um raio de luz intenso Clarear a barra do dia Já fugiu a estrela guia Mas não é minha essa culpa Pois trago sobre a garupa Outra estrela que me espia Agora, agora resta o destino Mas forquilha meu tordilho E ao cruzar pelo espirilho A esta flor dou outra igual Quem sabe o ar outonal Já estafado das esperas Traga cedo a primavera Coloreando o pavanal Enfim, liberto meus versos Que escravizei tão sentido E no treval renascido Habito uma flor bonita Que ali, sincera e bendita Revela sempre a quem passa Toda a quietude da graça De quem muito andou solida Eu, triste ou em serenada Encoava junto ao vento Milongue em voz de lamento Mas já sabia o desfecho Irei encontrar o trecho Depois de um simples bailado Levando a flor pra o povoado Num potratado do queixo Hoje tem fandango largo Talvez ela ande lá Eu faço pátria com meu canto Se abaguala Quando o trupilho se evagar Do meu verso Gritando forma pra que não Não te disperse Apego chupo minha gente Sem buçala Eu faço pátria E o meu canto se abaguala E me reponto junto às faldas E me reponto junto às faldas De sanseio Vendo encontro desta gana macharrona Que se destapa E se destapa quando o pancão não se entona E orgulhoso anda a terra de onde veio Assista ao pátria e merrequinto do civismo No meu ritmo por saga sem estampa E se sustenta sem terraça por ter pampa Ou anda a fibra do mais puro gauchismo Canto lavante, canto de guerra Alma gaúcha, corpo farrabo Antes de um dia vestirão trapos Guardando sonhos da nossa terra História escrita, ponta de lança Mas tanto tempo jamais se apaga Ventos antigos como uma saia De um povo bravo que não se amansa Que não se amansa Somos panqueantes, plantenses, literários Somos patriocas em defesa Do que temos Em seu jeito com certeza não seremos Porque a injustiça é uma latranta Descomprados Somos panqueanos, rio grandeenses, literários E neste canto que salta a garganta fora Qual fosse o grito em sua volta Ressou o eco de uma gana que se solta Identifica e alça as esporas Seremos pátria pelo mais que se acredita Trazendo este ano como se fossem bandeiras Tantos valores fortalecem as tronqueiras Que se levanta por essa terra bendita Gritos de avanço e canto da guerra A uma gaúcha, campo, farrapo A segunda e a vestida em trapos Guardando os sonhos da nossa terra História escrita, ponta de lança Mas tudo o tempo jamais apaga Ventos antigos cortam a salha Do povo bravo que não se amansa Que não se amansa Gritos de avanço e canto da guerra Canto de guerra Canto de guerra